Hoje vou mostrar para vocês como fazer este lindo jarro todo feito com jornal. Nós vamos precisar como material de folha de jornal, que é para fazer as flores e a cesta, fios de... esse aqui eu desfiei estopa, mas se vocês não tiverem estopa, vocês podem usar barbante para dar o nozinho e também para o caule da flor, que eu coloquei o barbante, verniz para invernizar, se vocês quiserem invernizado, esta está invernizada e esta pintada, que eu pintei com spray e cola quente, cola quente e também eu usei o exopor para colocar dentro, para colocar as flores, o exopor, um estileto que é para cortar o exopor e também eu usei o palito, palito de churrasco que é para o caule da flor, ficando assim. Para fazer as flores nós pegamos uma página de jornal, aí você dobra, depende do tamanho que você quer fazer a flor, esta eu vou fazer a pétala deste tamanho, aí você dobra, que é para facilitar, você olha mais ou menos o tamanho que quer, e assim você vai cortar vários de uma salminha. E aí você corta. Agora aqui vai ficar assim. E aí você corta. Agora as pétalas nós vamos enrolar um pouco, você pega, por exemplo, uma régua e você vai fazendo assim. Prepara e enrolar um pouco. Pronto, ficando assim. Agora nós vamos começar a fazer a flor. Você enrola para fazer o miolo. O miolo não precisa ser enrolada a ponta. Enrola assim. E agora nós vamos começar ao redor. Você dá assim uma... E vai botando. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou dobrar duas vezes. Você coloca da largura que você quer. Vamos lá. Vou dar mais uma dobradinha. Aí, corto. Aí, aqui já vai ser uma fita. Você vai fazer várias fitas da mesma largura e do mesmo tamanho de jornal. Pronto, uma fita está feita. Então, vamos lá. Agora, aqui você pega quatro, olha que nós vamos colocar assim, trançando. Agora, mais uma aqui nós colocamos por baixo. Agora, vamos deixar por cima e a outra coloca por baixo, por cima, olha, entrançando. Agora, por baixo. Aí, junta as pontas. Aí, junta as pontas, que depois fica super fácil de juntar. E aí, junta as pontas. Aí, junta as pontas. Aí, junta as pontas. E aí, junta as pontas. Aí, junta as pontas. E aí, junta as pontas. Pácil. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí 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 Agora nós pegamos, vamos colocar para dentro e colar. Olha, coloco para dentro com cola quente. Aqui, aqui esta parte que fica assim, eu dobro assim mesmo. Direitinho aqui na borda, na ponta e coloco cola quente. Aí, coloco para dentro. Aqui, do mesmo jeito. Dobro. Aqui, olha, a parte que fica assim, eu também dobro para dentro. E coloco a cola. Os jarros prontos e as flores, um eu vou fazer natural, vou só passar o verniz. Olha, que vai ser um verniz acrílico spray. E o outro eu vou usar tinta spray também, que é para todo tipo de suporte, que eu vou fazer colorida. Então, assim, nós vamos colocar o exopor que eu cortei. Vocês podem usar mais fino, este eu tinha um grosso, eu cortei. E nós vamos colocar dentro. Colocar dois. Olha assim. Olha assim. Ficando assim nossos lindos jarros com rosas, feito de jornal. Até a próxima!